Olá, bom dia! No ar, o primeiro telejornal da televisão paraibana na hora do almoço. Vejam nesta edição. Violência nas estradas. Fim de semana marcado por três acidentes com vítimas fatais na Paraíba. Ontem foi dia de provas do Enem. Vamos mostrar um balanço e uma avaliação das provas? Em Campina, um homem comandado de prisão foi preso enquanto fazia as provas do Enem. Museu de Arte e Ciência da Fundação Pedro Américo será inaugurado amanhã. Telespectadores denunciam as enormes filas do CDMX. Nos esportes, Basquete Unifacisa encara hoje o Vasco em mais uma rodada do NBB. A partir de agora, fiquem em dia com a informação. Agora são 11 horas e 31 minutos e começamos o Enem dia de hoje falando de um final de semana violento no trânsito. É que três acidentes, todos com vítimas fatais, foram registrados nas estradas. Tiago Marques traz as informações para a gente. Infelizmente, mais um fim de semana com acidentes nas rodovias que cortam o estado da Paraíba. O primeiro deles foi no sábado à noite, na rodovia estadual PB261, entre os municípios de Livramento Itaperuá e vitimou os irmãos José Erivaldo Cosmo da Cunha, de 51 anos, e Erivan Cosmo da Cunha, de 53 anos. Eles estavam em uma moto e, de acordo com a polícia, teriam invadido a pista contrária e colidido com um carro. O motorista desse veículo não sofreu ferimentos, permaneceu no local e prestou os primeiros socorros. Já no Vale do Piancó, no Sertão do Estado, duas pessoas morreram em um trecho da BR-361. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse acidente foi na tarde do domingo. Uma colisão entre uma moto e um carro vitimou o condutor da moto, Cícero Vicente da Silva, e o passageiro do carro, Adão Soares. E no domingo à noite, já em Patos, mais um acidente, de acordo com a Polícia Militar, uma colisão entre uma moto e um caminhão. A vítima foi identificada por Gilmar Alfredo da Silva, de 51 anos. O motorista do veículo não sofreu ferimentos e também permaneceu no local para prestar os primeiros socorros. Tiago Marques, para a Rede Ita. Quanta tragédia, né? Tem mais, viu? Mais um acidente foi registrado nesse final de semana, dessa vez na PB-011, em Santa Rita, e que resultou na morte de um homem e deixou a sua filha de cinco anos ferida. De acordo com a Polícia Civil, a caminhonete que ele dirigia capotou na pista. O homem, identificado como Alex Charles Dantas Silva, de 31 anos, foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. A criança foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, onde recebeu atendimento por ferimentos leves e, em seguida, foi liberada. Equipes do Numol e da perícia da Polícia Civil compareceram ao local para realizar a remoção do corpo e coletar evidências que ajudem a esclarecer as causas do acidente. Investigações preliminares sugerem que uma possível pane mecânica na caminhonete pode ter contribuído para o capotamento. Uma tragédia atrás da outra na estrada é impressionante, né? Olha só, um ex-agente penitenciário do Serrotão foi preso na noite de ontem, no bairro universitário aqui em Capina Grande, pelo crime de corrupção passiva. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por facilitação de entrada de aparelho telefônico dentro do estabelecimento prisional entre os anos 2012 e 2015. O homem, identificado como Sávio Ronaldo Alves Farias, estava trabalhando ontem como fiscal do Enem e foi localizado por uma guarnição da PM que, ao tomar conhecimento do mandato, efetuou a prisão do acusado. Ele foi levado para a central de polícia. Eu disse há pouco que ele estava fazendo provas, né? Mas, na verdade, ele estava trabalhando como fiscal do Enem e foi preso. E olha só, a gente recebeu hoje de manhã, de uma telespectadora da Rede Ita, uma denúncia sobre a demora no atendimento do CDMX, órgão do governo do Estado aqui em Capina Grande. Teve telespectador e falou com a gente que esperou horas na fila. A nossa equipe foi até lá conferir de perto. Dona Maria da Paz veio de São Sebastião de Lagoa de Roça. A aposentada conta que está na fila, no sol, desde cedo e reclama da demora no atendimento do Centro Especializado de Dispensação de Medicamentos, o CDMX de Campina Grande. Eu sou cadastrada para pegar o remédio do meu esposo, que é a bombinha espioto. Eu liguei às oito horas, falou que tinha chegado. Eu disse daqui a pouco a gente está aí, a gente vê. A gente não é daqui, a gente é de São Sebastião de Lagoa de Roça. Então, a gente chega, eu me surpreendi. Fui lá perguntar a ele. A fila é aquela lá, ele disse, é lá do pé do muro. Como ela, pessoas que recebem medicamentos no CDMX enviaram para a nossa produção vídeos que mostram a lotação já no início da manhã. Seu Luiz Paulo também aguarda a vez para receber um medicamento para o pulmão. Então, o preço que a gente paga é esse, no sócio, derreter a quentura. Quem está aqui, ninguém daqui tem saúde. Todo mundo aqui é doente. Ainda bem que vocês vieram aqui para ouvir a cada um. Nós tentamos falar com a coordenação do centro que recebeu a nossa equipe e disse que a lotação de hoje é pontual e que um novo espaço será inaugurado para acomodar melhor as pessoas. O nosso atendimento é de oito da manhã e entrega fecha até as três e meia da tarde. Não é fechado para o almoço, então o horário é continuo. Realmente, tem pessoas que vêm de outra cidade e chegam realmente cedo. Às vezes é um costume deles. Mas o que acontece? Hoje está muito cheio, porque sexta-feira foi feriado e quinta-feira foi fechado para balanço. Porque todo o último dia, o último mês é fechado para balanço. Então, com certeza acumulou. Há muita gente e tudo, mas o atendimento está normal. Estamos com todos os funcionários. Inclusive, coloquei até mais dois computadores que estão na coordenação para fazer um atendimento mais rápido, para a gente fazer aquela prioridade das prioridades. Uma vez que aqui todos são prioridades. Mas é importante também ainda informar que já estamos com um local, inclusive, todo climatizado. Só precisamos ainda, está precisando ainda o setor da Energies. Estamos resolvendo tudo para que a gente faça a mudança. O local vai ser lá no centro, na Tavada Escavalcante, e um local melhor para acomodar todos os pacientes. É, o CDMex é sempre alvo de muitas denúncias, né? A gente sempre tem reclamações aqui. Mas já será aberta no final da tarde de hoje a programação da campanha Novembro Azul, voltada à saúde do homem, com realização da Secretaria de Saúde de Campina Grande. O evento está previsto para iniciar às 5 da tarde, no Parque Evaldo Cruz, a saúde novo, com apresentação cultural da Orquestra Sinfônica do Exército, roda de samba e partida de futebol. Ao longo de todo o mês, várias ações e serviços acontecerão de forma descentralizada em todo o município. Você que é nosso co-produtor das ruas, que deseja enviar mensagem, sugestão de reportagem, denúncia da comunidade, nosso número está na tela, 982-16-6238. Salva, manda seu comentário que a gente está sempre aguardando por aqui. Primeiro intervalo chegando. A seguir, Museu de Arte e Ciência da Fundação Pedro Américo será inaugurado amanhã, em homenagem ao aniversário de Ingá, uma reportagem sobre as famosas pedras itacoatiaras. Tem ainda a avaliação das provas do primeiro dia do Enem, e você vai conhecer um dos projetos vencedores do Prêmio Educadores do Ano. Agora, 11h39, imagens ao vivo da Praça da Bandeira, movimentação dos estudantes saindo ali do colégio, movimentação na calçada está maior do que na rua. É um movimento bem tranquilo por ali no trânsito, a gente volta já. Olha só, agora são 11h42. Ontem foi o aniversário da belíssima e turística cidade de Ingá, no agreste paraibano. O município completou 184 anos de muita tradição e história. Ingá é uma das primeiras cidades da Paraíba. É no município de Ingá que ficam localizadas as famosas pedras itacoatiaras. A gente confere um pouquinho da história desse município agora, na reportagem de Tiago Marques, com imagens de Neno Barbosa. Estamos a 109 quilômetros de João Pessoa e a 38 quilômetros de Campina Grande. O acesso à cidade do Ingá é pela BR-230. Em meio às belezas naturais da região, onde a vegetação concede a paisagem ainda mais beleza, o município do Ingá chega aos seus 184 anos de emancipação política. Fundada em 3 de novembro de 1840, o nome Ingá veio do Tupi-Guarani. E uma das interpretações mais aceitas para a tradução é cheio d'água. Uma história repleta de significados. Entre algumas pesquisas, é indicado que Ingá significa do Tupi cheio d'água. E Ingá tem essa história se começando. Até a própria questão do aniversário dela, de 3 de novembro, vem do 3 de novembro de 1840, que é quando o povoado de Ingá é elevado à categoria de vila. Mas não com o nome de Vila do Ingá, e sim com o nome de Vila do Imperador. Mas esse nome não caiu nas graças nem do pessoal que morava aqui, nem das autoridades. Então, com o passar do tempo, voltou a se chamar Vila do Ingá em si. E até hoje ficou o Ingá, e são 184 anos de história até agora. E para se aprofundar na história do Ingá, é preciso visitar o sítio arqueológico onde estão várias formações rochosas que abrigam inscrições rupestres de mais de 6 mil anos. Esta é a maior delas. Com 24 metros, as gravuras neste paredão, segundo os historiadores, não são encontradas em outras pedras. Aqui tem uma característica única, né? De ser uma... com uma qualidade técnica muito grande. Assim, as gravuras de aqui são patrimônio até nacional, reconhecido nacionalmente e mundialmente. Foi o primeiro sítio de arte rupestre protegido do Brasil em 1944. Então, daí dá para você ver quão esse sítio é importante tanto para o Brasil quanto para a representação histórica da humanidade, né? Levando aí cerca de 6 mil anos de história. É como se fosse um documento dos nossos antepassados, né? As teorias indicam que foram antepassados nossos daqui da região. É até as figuras, assim, usando do nosso imagético, pode se assemelhar a figuras de coisas daqui da região. Mas é uma interpretação que cabe a muitos estudos, saber o que realmente, o que é que desvenda, quando vai ser desvendado esse mistério. Mais conhecidas como Itaquatiaras, as Pedras do Ingá despertam a curiosidade das pessoas e chegam a receber milhares de visitas ao longo do ano. Antigamente era visto como um local mais para lazer, né? Hoje é um local mais para estudo. Então, o público hoje ficou mais seleto. Até porque o nosso forte é do turismo pedagógico. Então, nos dias de semana, sempre tem essa questão do turismo pedagógico com alunos, não só aqui da Paraíba, mas também dos estados circunvizinhos. E aos finais de semana, a gente chama do turismo familiar, né? Que é geralmente casal, com filhos, pais, avós, que vêm visitar esse local para conhecer a Pedra do Ingá, a famosa Pedra do Ingá. Esse grupo de estudantes veio de João Pessoa. Uma aventura para os estudantes, mas com o objetivo de aprendizado. É colocar em prática o que a gente viu em sala de aula, né? A gente estuda logo no começo do ano, na primeira etapa, a gente estudou aí o intemperismo, a formação de rochas, o clima, né? Toda a região aqui dos biomas e tal. Então é o momento deles vivenciarem isso aí, tudo que aprendeu como teoria na sala de aula, vivenciar aqui na prática e dar valor, né? A gente está aqui num local tão importante para o mundo inteiro, meio que escondido aí no interior da Paraíba e que muita gente, eu vim do Rio, não conhecia e vim conhecer agora também. É tão perto da gente, quem mora aqui na Paraíba, e é um tesouro, né? É a história viva aqui. É muito bom que eles convivam com isso de perto, para não ficar só naquela parte de teoria na sala de aula. Conhecimento ligado às riquezas do Ingá. Atrás do paredão, por exemplo, uma deslumbrante imagem da perfeição da natureza, as marmitas ou caldeirões, que são esses buracos formados nas rochas por onde corre o Rio do Ingá, formados ao longo dos anos por redemoinhos de água. E assim, a história do Ingá vai sendo escrita pelo seu povo e inscrita em suas pedras. Muito bonito, né? Muito bonito e de uma riqueza histórica grande, né? Grande. Olha, o Museu de Arte e Ciência da Fundação Pedro Américo será inaugurado amanhã. A nossa equipe passou lá hoje cedo para mostrar um pouco dessa grande novidade e Campina Grande ganhará. Com uma nova proposta para Campina Grande e para a educação, será inaugurado nesta terça-feira, 5 de novembro, o mais novo Museu de Arte e Ciência de Campina Grande no bairro do Catolé, uma iniciativa inovadora da Fundação Pedro Américo. Por trás da reabertura do MAC está a Fundação Pedro Américo e a Unifacisa, trazendo uma programação bastante inédita, diferente, plural e orgânica aqui para Campina Grande e para a região. Então, através de uma programação bastante extensa, com exposições e eventos, o MAC abre as suas portas, enquanto Museu Universitário, de uma forma bastante diferente para essa proposta para cá. Nós queremos trazer os universitários para cá, independente de qual a instituição de ensino, mas a gente quer trazer os pesquisadores para cá. O museu ser esse espaço de troca de ideias, trazer as fontes para cá, enfim, ser um museu que propicie a construção e a troca do conhecimento. E já está tudo pronto para receber o público. Entre a realidade aumentada disponível no celular e a imersão nos sete ambientes do museu, o público já tem encontro marcado com a experiência tecnológica e com o ouro branco da Paraíba, o algodão. E para dar esse toque inicial, o Museu de Arte e Ciência vai contar a história de Campina Grande através da exposição Fios, uma experiência imersiva e sensorial. O museu vai abrir as suas portas com uma exposição interativa e imersiva, que trabalha um pouco as tramas de Campina Grande com um foco através do algodão. Então, através dessa narrativa da história do algodão e de Campina Grande, a exposição traz essas soluções interativas e imersivas. Essa primeira exposição vai durar de três a seis meses, mas a proposta do MAC é que ele receba exposições constantemente. Essa é a proposta do museu, ele ser o mais avançado e trazer essa experiência inovadora para os seus visitantes. A ideia para cá é um museu com uma agenda mais dinâmica possível. Então, o MAC vai ter sempre alguma coisa nova. Ele vai ter sempre um evento novo, uma exposição nova, para que as pessoas possam criar o hábito de visitar o MAC com constância. A gente sabe o quanto é importante falar sobre valorização profissional. Premiar práticas pedagógicas de docentes da Unifacisa e professores do ensino médio é a proposta do projeto Educadores do Ano. A segunda edição do prêmio, que é uma iniciativa do Grupo Unifacisa, aconteceu no último dia 19 de outubro e selecionou três projetos inovadores. No decorrer dessa semana, vamos exibir aqui no Em Dia essas iniciativas. Hoje vamos conhecer o projeto do Colégio Motiva. Ele desenvolveu o aplicativo Fala Mulher. Foi o grande vencedor. Foi em primeiro lugar na premiação. Bora conferir? No cenário atual, o combate à violência doméstica se torna cada vez mais urgente. E um projeto inovador desenvolvido por alunas do Colégio Motiva ganhou destaque neste aspecto. O aplicativo Fala Mulher tem a proposta de identificar o ciclo de violência e apoiar essas vítimas. Igor Santos, que foi o professor responsável por orientar as alunas no desenvolvimento da ferramenta, falou sobre a importância desse projeto. Bom, a ideia do projeto começou ainda na Olimpíada do ano passado. E a gente viu que todas essas Olimpíadas estão contabilizando muito a participação feminina, que ainda é muito pequena. Então, com uma das alunas que participou desse último projeto, a gente pensou, não, por que a gente não faz um grupo só de meninas e um projeto voltado para o feminino? Vamos botar meninas agora nessas Olimpíadas. Então, nesse ano, a gente já começou muito cedo a fazer, a planejar o projeto que a gente ia fazer. A Olimpíada começou em abril e todas as fases da Olimpíada para a produção do aplicativo, todas as fases duram em torno de quatro meses, né? E são quatro meses que acabam sendo muito intensos, porque desenvolver tecnologia, desenvolver um aplicativo é um trabalho muito árduo, necessita da equipe das seis meninas trabalhando. Noites em claro, às vezes, às vezes, falta aula para poder produzir, mas, assim, o trabalho duro tem um resultado maravilhoso. A iniciativa ganhou destaque ao conquistar uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Tecnologia, além de ter conquistado também o primeiro lugar no Prêmio Educadores do Ano. O prêmio, que é promovido pela Unifacisa e pela Fundação Pedro Américo, valoriza projetos inovadores desenvolvidos por escolas do ensino médio em Campina Grande e o Fala Mulher foi reconhecido por sua relevância social e impacto positivo. Eu fico muito lisonjeado de receber esse prêmio, porque é um reconhecimento de um trabalho que atravessa as fronteiras da sala de aula. Então, você participar de Olimpíadas, você fazer projeto extra-classe e ser reconhecido por isso acaba sendo gratificante. Em conversa com a nossa equipe, as alunas que participaram do desenvolvimento do aplicativo falaram sobre o que as motivaram no desenvolvimento da ideia. Bem, a nossa ideia surgiu quando a gente identificou que o problema da violência contra a mulher é persistente e é algo problemático, principalmente aqui na Paraíba. A gente via que os casos são muito altos, principalmente os casos de feminicídio, mas não há mecanismos viáveis para que a mulher consiga não somente denunciar, mas também se identificar no ciclo da violência. Foi realmente muito interessante, porque conheço as meninas de muito nova, de outras Olimpíadas, de outras áreas, tanto de matemática como informática. Então, trabalhar com elas todas juntas em uma mesma Olimpíada foi incrível. e também mudança por conta da questão das meninas na tecnologia, que sempre foi uma questão que a gente discutiu, mas que a gente nunca realmente fez algo para que acontecesse uma mudança. E tratando sobre violência contra a mulher, que é um tema que é tão recorrente, mas que não é discutido na nossa sociedade, que não é feito algo para que aconteça a mudança, realmente foi incrível. E todo o processo, apesar das dificuldades, foi maravilhoso. O aplicativo Fala Mulher oferece funcionalidades como a identificação de sinais de violência, orientações sobre como proceder em casos de agressão e acesso direto a canais de denúncia. Em um mundo onde a violência contra a mulher continua sendo um problema alarmante, iniciativas como essa se mostram como faróis de esperança e resistência. Com o auxílio da tecnologia, essas jovens não apenas inovam, mas também incentivam a sociedade a enfrentar um problema que afeta milhões de pessoas. O reconhecimento recebido em prêmios como Educadores do Ano reforça a importância de dar voz àquelas que muitas vezes são silenciadas. O Fala Mulher é um exemplo inspirador de que educação e tecnologia podem se unir para transformar vidas. Além de ser um reconhecimento do trabalho feminino, que muitas vezes a gente enxerga que as mulheres são menos capazes, principalmente na área de tecnologia, que é uma área majoritariamente masculina, mas também acho que é o papel da educação como ferramenta transformadora de vidas e não só como ferramenta transformadora de vidas, mas quando a gente vê os nossos trabalhos, nossos projetos sendo reconhecidos na grande mídia, sendo reconhecidos em projetos, em premiações, a gente vê como a educação deve ser mais valorizada e como ela é importante para permitir que a gente possa trilhar novos caminhos e voar altos voos. Muito bem, parabéns à equipe, né? A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, aconteceu ontem em todo o Brasil. No primeiro dia, os candidatos foram submetidos às provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. Bruno Moraes conversou com dois professores que falaram sobre os assuntos abordados na prova e na redação. Vamos conferir? Isso mesmo, aqui na Paraíba, cerca de 128 mil candidatos estavam aptos a realizarem o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui em Campina Grande, esse número era de 18 mil estudantes. Os portões abriram ao meio-dia, fecharam de uma da tarde e a prova começou a uma e meia. Neste primeiro dia do Enem, os estudantes precisaram resolver 90 questões e ainda escrever uma redação. As provas foram de Linguagens e Ciências Humanas. E a redação deste ano teve como tema Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Nós conversamos com a professora Maria Elisa, que comentou sobre a escolha desse tema e também sobre as questões abordadas na prova. Vamos conferir. Foi uma surpresa, de forma geral. no entanto, nós já tínhamos o conhecimento, os nossos alunos estão participando do Desafio Nota 1000, um programa proposto pelo governo do Estado. Inclusive, foi um dos temas que foi abordado ali, a questão da religião africana e trouxemos uma professora, doutora, para dar uma palestra para eles, dar um aulão falando sobre a temática. Então, eles tinham bastante repertório para trazer aí nessa redação. Então, os textos motivadores também da prova acabam ajudando? Auxiliaram bastante, sem dúvida. E eles têm um repertório bem bacana já. Professora, e sobre a prova de linguagens? Bem atual, muito conteúdo, o que é que a gente pode falar? Observamos que ela estava bem interpretativa, mas o que não é uma surpresa, porque aqui nas provas de língua portuguesa a gente sempre tenta, busca, trazer essa questão da interpretação textual. Então, eles estão familiarizados, com certeza, se sairão bem. E quem também conversou com a gente foi a professora Radmila Andrade, que fez uma avaliação sobre as questões da prova de ciências humanas. De uma forma geral, a prova a gente achou que ela foi muito boa. As temáticas que foram tratadas e cobradas foram trabalhadas com os alunos dentro de sala de aula. De uma forma geral, a gente acha que a prova foi um pouquinho mais conteudista, mas aí, ao mesmo tempo, ela trouxe uma interpretação que nós trabalhamos com os alunos dentro de sala de aula, com temáticas que são muito atuais. Então, eles conversaram muito com o que foram debatidos e apresentados. Então, acredito que teremos um resultado muito bom. E aí, professora, essa é uma prova cansativa, né? Porque requer uma leitura maior. Com certeza. O Enem, ele já tem muito essa característica de ter uma prova mais longa, de ser muito conteudista. Mas aí, quando você tem um preparo, quando você tem um apoio, tem um suporte da escola e dos demais professores, eu acho que os alunos, eles começam a ter essa vivência um pouquinho mais cedo. então, a gente sempre disponibiliza aulões, sempre tem palestras referentes a isso. Então, acreditamos que, mesmo sendo um pouco cansativa, ela também traz um reflexo muito positivo a partir do preparo que eles vão fazendo ao longo do ano. Nesse primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos tiveram cinco horas e meia para responderem às questões e também para escrever a redação. No próximo domingo, dia 10, serão apenas cinco horas de provas. Os candidatos vão responder às questões de Ciências da Natureza e Matemática. Vale lembrar que o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior em todo o Brasil. Bruna Moraes para o Jornalismo da Redita. Pois é, boa sorte a quem fez as provas, né? Chegou a hora de ver o que o pessoal de casa está achando a nossa edição de hoje do Em Dia. Vamos para as mensagens na tela. Maria Lúcia do Catolé. Bom dia, Chieta. Minha neta fez o Enem ontem pela primeira vez e amou o tema do Enem. Acho que até da redação ela quis falar aí, né? Muito bem. Selma de Lagoa de Roça. Olá, Chieta. Quantos acidentes esse final de semana? Que Deus nos abençoe ao sair de casa. Pois é, minha amiga. É uma tragédia atrás da outra, né? Precisa ter muita fé em Deus mesmo e principalmente que todo mundo faça a sua parte, né? E você de casa também pode participar, sugerir sua pauta. O número está aí, 982-16-6238. O número da tela para você salvar, se comunicar conosco, a gente aguarda seu comentário por aqui. Intervalo chegando. O segundo, né? A seguir, você já sabe, tem os bastidores da política. Paulo Roberto estará comigo aqui no estúdio. Agora, meio-dia em ponto. Imagens ao vivo no centro da cidade, da área central mesmo, na Floriano Peixoto, o corredor na Floriano Peixoto. Trânsito bem tranquilo a essa altura. A gente volta já. Meio-dia, três minutos de volta. Agora para falar sobre política. Paulo Roberto está por aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Tudo bem, Anchieta? Fim de semana tranquilo? Tudo seu controle. Em paz, né? Tranquilo. Exceção feita a esses acidentes aí que vocês mostraram. É, rapaz. Toda segunda a gente é uma bagaceira, como a gente diz no popular. Meu Deus do céu. Infelizmente. Aproveitar e enviar aqui os nossos parabéns ao senhor Severino Pedro da Silva. Falando assim, doutor Severino Pedro da Silva lá de Alagoa Nova, ninguém vai saber quem é. Mas se eu disser que é o professor Uba, todo mundo vai saber. Todo mundo sabe. A turma ali, olha só, do controle, toda ela rindo. O professor Uba completou novidade e a gente envia daqui os parabéns. Mas, minha gente, será que o brasileiro imaginava que a eleição norte-americana fosse contaminar os políticos daqui? Não é a primeira vez, é verdade. Só que dessa vez está, digamos, contaminando as duas principais lideranças políticas da atualidade, que são o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois se reportaram nesse fim de semana à eleição norte-americana, um torcendo por Kamala Harris e o outro torcendo por Donald Trump. O presidente Lula falou sobre o assunto naquela entrevista à TV francesa da sexta-feira. Vamos ver. Ela é o espelho fiel de um sistema político que permite os contrários, permite os antagônicos, permite a disputa civilizada entre a humanidade na discussão de ideias sem violência. Então, eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. ele acha que a Kamala ganhando as eleições, como ele disse aí, vai ser melhor para o mundo. Só uma ressalva que eu vou fazer, porque a gente aqui grava as coisas, mentaliza e os neurônios ainda estão funcionando. Quando Lula não estava no poder ainda dessa vez e Bolsonaro era o presidente e falou que estava torcendo por Donald Trump contra exatamente o Joe Biden, tudo que é petista foi para a rede social, desceu além Bolsonaro, dizendo que ele na condição de presidente da república não devia torcer por ninguém porque era ruim para o Brasil e tal, tal. Agora Lula faz a mesmíssima coisa na condição de presidente da república, né? E Bolsonaro que não é presidente pode fazer esse tipo de declaração sem maiores consequências também falou pedir o voto para Donald Trump. Eleições nos Estados Unidos o maior país democrático do mundo em cena o maior líder conservador da atualidade Donald Trump. Em seu governo os Estados Unidos projetavam poder. Não tivemos guerras. A paz se fez presente em todo o globo. Hoje vemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionando a todos. A volta de Trump à certeza de um mundo melhor. Sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amam o Estado de Israel, respeito a família, a propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão os nossos votos de sucesso. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, inelegível, sem ter cometido um crime sequer. Estamos juntos. o boné de Trump. Errou Lula, errou Bolsonaro lá atrás, quando era presidente e erra Lula agora. Agora, quem não é presidente pode, porque é o seguinte, o sujeito é presidente de qualquer país, aí ele declara publicamente que está torcendo por um, aí o outro ganha. Então, a relação não fica legal entre os dois países. Embora tenha que ficar diplomaticamente falando, mas fica uma arestazinha. muito embora Lula tenha dito que independente de quem quer que seja, sempre tem que ter o diálogo. Mas na hora que ele diz isso para a TV francesa e repercuta no mundo todo, eu acho que a Kamala ganhando vai ser melhor. Aí digamos que Trump ganha, aí Gramsci vai ser pior agora. E a eleição de lá é empatadíssima, muito disputada. Aliás, o que tem... Tenta como uma das mais disputadas é a história. O que tem de jornalista brasileiro lá, fazendo campanha para um candidato e para o outro, no Tarugim. O pessoal vai trabalhar, acaba se contaminando também, fazendo campanha. Enquanto encontram os brasileiros, ei, vote em fulana, vote em fulano. Tem essas coisas. E o que é que o presidente da República, Lula da Silva, está fazendo nesta segunda-feira? Vamos ver a agenda oficial. Reunião no Palácio do Planalto ainda não terminou. Começou por volta de nove horas. Ministros e mais ministros, porque a questão econômica está aí na pauta do dia, latente. O dólar bateu 5,80. É o maior valor da história. Tem repercussões no mercado financeiro e o negócio é sério. 2,40, doutor Marcos Rogério. Vai ser recebido pelo presidente Lula. Depois, o senador Otto Alencar, da Bahia para o mundo, é o líder do governo no Senado, e os compromissos serão encerrados com Otto Alencar de novo. É isso? Acho que está repetido aqui. Depois dá uma olhada direito aí, Daiane, porque é um outro compromisso que Lula tem, mas a gente mostra no final da coluna, fazendo a devida correção. Pois bem, e o ministro Haddad, por conta desse quiprocó todo na questão econômica, desistiu a pedido do presidente Lula de viajar para a Europa? Haddad viajaria hoje, logo cedo, faria um giro por Espanha, Alemanha, Itália, tentando convencer empresários a investir aqui no Brasil. Cancelou a viagem. A repercussão está na mídia nacional. No dia de hoje, Haddad cancela a viagem na Europa após o pedido de Lula e disparada do dólar. Está vendo aí? É. Qualquer coisa, meu amigo, que é dita por uma autoridade, repercuta, não tem jeito. Por mais que você queira que não repercuta, não tem jeito. A última vez que o vice-governador paraibano, Lucas Ribeiro, assumiu o governo interinamente foi no mês de fevereiro, quando dá aquela viagem à Europa do governador João Azevedo. João anunciou nesse fim de semana que vai tirar uma licença de 10 dias para dar uma respirada com a família, viajar com a esposa, com os filhos, os netos e Lucas naturalmente vai assumir. Ele deve anunciar ainda hoje qual é a data. João vai tirar férias e o vice-governador Lucas Ribeiro assumirá o governo paraibano. Sim. Tirar férias nessa época eu acho que é a melhor época mesmo, porque final de ano, início de ano tem muito movimento. muito mútuo, os aeroportos já estão voltados nessa altura, mas naturalmente que uma viagem dessa é planejada, a pessoa compra a passagem com antecedência, é em Doutor Gil do Lima do Nascimento, Doutor Gil vai fazer uma viagem na próxima sexta-feira, esse que vai ir, vai visitar Roma. Será que ele vai levar um presentinho? E indo a Roma e não ver o Papa é mesmo que não ter ido, já entreguei para ele aquela empalhadazinha porque o Papa Francisco também gosta, sem exagero, naturalmente, como diz o José Claudio, com absoluta responsabilidade. Minha gente, o universo político, o universo administrativo ficou de luto nesse fim de semana, nesse dia de finados com a morte do Doutor Edivan Pereira Leite. Edivan Leite, que ocupou tantos cargos públicos, dirigiu a Cajepa, dirigiu a antiga Selbe, foi secretário municipal em vários cargos, uma figura importante, prefeito de Boa Vista, primeiro prefeito de Boa Vista, três vezes, né? Sim, sim. Prefeito de Boa Vista, aqui está o Doutor Edivan, morre aos 86 anos, ex-prefeito de Boa Vista, ex-diretor-presidente da Cajepa e da Selbe, Edivan Pereira Leite. E o prefeito Bruno Cunha Lima decretou luta oficial de três dias na cidade. Está aí, Bruno Cunha Lima decretou luta oficial de três dias pela morte de Edivan. Olha, Edivan era uma das figuras mais respeitadas da política paraibana. pela seriedade. E ele teve realmente uma atuação, foi um líder importantíssimo, né? Um homem sério, direito honesto, trabalhador. Além de líder político, um técnico, porque ele passou competência por várias... Competentíssimo. Com competência por várias... Secretário de Silvius Urbanos aqui, né? Durante muito tempo, dirigiu a antiga Selbe, dirigiu a Cajepa no governo Cajepa e Edivan Leite. Vejam só, a exemplo do saudoso José Maranhão me chamava de Paulinho. Uma das poucas pessoas que me tratam e me tratou dessa maneira. Tinha por ele um carinho muito especial e você conhece as pessoas que gostam de você nos momentos de dificuldade. Não é assim? Exatamente. No momento que você está com saúde, com dinheiro sobrando, todo mundo é amigo seu. Agora, na hora do aperto, aí você conhece os verdadeiros amigos e eu conheci muito mais o doutor Edivan na hora de uma dificuldade grande de saúde que eu passei. Exatamente. É isso. Fica o registro e a saudade de uma grande figura. Agenda corrigida, viu? Vamos ver agora de novo? Vamos lá. Aqui. Não escorrega, não. Então, senador Otto Alencar é o segundo despacho da tarde e o terceiro é Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Baiano também, né? É, foi governador da Bahia. Pois bem. Minha gente, a cidade de Monte Horeb foi surpreendida na última sexta-feira, dia 1º de novembro, com um semanário municipal trazendo uma demissão em massa de ocupantes de cargos comissionados, de prestadores de serviços, um rebu na cidade. Por quê? Porque o prefeito fez a campanha, ele tinha uma candidata, ele é MDB, tinha uma candidata, empregou esse povo todo, naturalmente que os nomeados votaram, elegeram a candidata dele e apurado o pleito. Ele só deixou terminar o mês de outubro, exonerou todo mundo. votou para fora, está aqui. Essa foto foi da convenção. Após eleger aliada, o prefeito demite os contratados e comissionados. O prefeito é esse, camisa branca aqui. O prefeito de Monte Horeb, Marcos Heron, determinou a exoneração coletiva de servidores contratados, aqueles contratados por excepcional interesse público, que são os prestadores de serviços, além dos ocupantes de cargos comissionados e de confiança da prefeitura. que na maioria das vezes é quem mais trabalha na campanha. É verdade. É com medo de perder o emprego. Sem dúvida. Deram tudo, elegeram a prefeita e rá, ré, rí, ró, rua. Quando a gente era criança dizia isso, né? Na escola, lembra disso? Pois bem, vamos à nossa boca maldita de hoje. A boca maldita de hoje vem de Alexandre Garcia, conceituado jornalista brasileiro que dispensa maiores apresentações. E Alexandre levantou uma lebre interessante que é um ponto para a reflexão de todos os brasileiros, sejam bolsonaristas, holulistas, sejam ligados ao universo político ou não, os operadores de direito, os acadêmicos de direito desse Brasil todo. O que é que o Alexandre destaca na nossa boca maldita de hoje? É que não há emenda à Constituição sobre um determinado assunto, está escrito, está valendo, está vigindo e de repente algum ministro do Supremo Tribunal Federal interpreta diferente e dá uma decisão contrariando aquilo que está escrito. Boca maldita de hoje para a reflexão vem de Alexandre Garcia. Não consigo entender que não se revogou o artigo 53 da Constituição e, no entanto, se toma decisão contrariando esse artigo. Não houve nenhuma emenda constitucional alterando isso. O artigo 53 diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. Pode dizer o que quiser. Ele é inviolável, está escrito na Constituição. Mas, dois senadores entraram no Supremo com uma ação por calúnia, injúria e difamação contra Gustavo Gaier porque ele os chamou de vagabundos. que não chega a ser calúnia, injúria, difamação, mas é uma interjeição. Mas, enfim, o Supremo aceitou. E o Gaier está virando réu, né? Está virando réu. E os senadores são dois senadores de Goiás. Um deles é Jorge Cajuru, o outro não me ocorre o nome agora, mas são dois senadores do Estado de Goiás. É Estado pelo qual o Gaier é deputado. Não é isso? É. Um ponto para reflexão. Está escrito? Está. Mas aí a decisão vem contrariando aquilo. O Papa não quer saber... Antes você corria para o Papa, né? Até João Paulo II você aí corria. Mas agora o Papa Francisco já disse, não venha não que brasileiro é muita cachaça e pouca oração. Ele disse. É isso, Anchieta. Está bom, Paulo. Até amanhã. Chegou a hora de acompanhar outras novidades de Brasília e direto da Capital Federal com o Napoleão de Castro. Meu abraço, Anchieta. Cumprimentar a você, Paulo Roberto, os nossos telespectadores que nos acompanham nesta segunda-feira. A gente inicia mais uma semana de acompanhamento aqui direto do Congresso Nacional e a expectativa em cima do início a partir de amanhã do P20, os parlamentos dos 20 países maiores em nível de economia que acontecem aqui no Congresso Brasileiro. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão sediar entre amanhã e quinta-feira a décima cúpula do P20, grupo que reúne os parlamentares dos países com as maiores economias do mundo. o tema do encontro é parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável. Criado em 2010, o P20 é um grupo liderado pelos presidentes dos parlamentos de países integrantes do G20, que, por sua vez, a reunião dos 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. Pelo menos 35 delegações representantes dos parlamentos dos mais de 20 países e de organismos internacionais deverão comparecer à Brasília para o encontro. O encontro do P20 é realizado alguns dias antes da cúpula do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. E pela bancada da Paraíba, nesta segunda-feira, a gente traz a fala do deputado Luiz Couto, que fez importante pronunciamento na tribuna da Câmara, chamando a atenção para a violência contra idosos na Paraíba e no Brasil. É verdade, e também o nosso estado da Paraíba também, que cresceu de forma que nós não podemos aceitar os idosos que estão aí vítimas de violência e muitas vezes não há qualquer ação para impedir que isso aconteça. E, ao mesmo tempo, quer dizer, nós vamos fazer agora nesta quinta-feira e sexta-feira, primeiro, vamos visitar alguns dos órgãos que cuidam do idoso, e também vamos fazer um debate profundo sobre a questão dos idosos, os direitos que os idosos têm. Infelizmente, parece que não há, por parte do poder público, uma ação para que, de fato, nós tenhamos políticas públicas que possam assegurar aos idosos uma vida digna para todos. As informações de Brasília para o Entia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. O PROCUM Municipal está realizando ao longo desta semana um mutirão de renegociação de dívidas de Campina Grande. Essa é uma excelente oportunidade para que os consumidores que estão em dívida com empresas possam regularizar a situação. Fala, pessoal, estamos aqui na Praça da Bandeira finalizando o início da décima semana de conciliação, mas o trabalho continua. Hoje, aqui na Praça da Bandeira, até meio-dia, e os trabalhos começam lá na sede do PROCUM. Diversos servidores realizando diversos mutirões de conciliação. Então, de quatro a oito durante toda semana, vai ser uma semana intensa de mutirão de conciliação para mostrar para a população campinense que conciliar é preciso. Então, a gente diz que o principal objetivo da décima semana de conciliação é mostrar que antes de que as pessoas procurem um poder judiciário para resolver qualquer demanda e procurem uma solução extrajudicial. Então, mais uma vez, fica o lema de o tema da décima semana de conciliação. Pois é. É importante sempre essas oportunidades que são dadas para as pessoas renegociar dívidas, colocarem o nome a limpo. Bem, vamos ver quem está acompanhando a gente? Vamos para a tela? Cláudio Silva do Jardim Verdejante. Que bom vocês noticiarem sobre as inúmeras filas da CDMX. Há um absurdo a demora e o descaso com quem precisa de medicamentos. Diz aqui o Cláudio, né? Tem mais alguém? Letícia Andrade do Novo Horizonte. Boa tarde, Chieta. O atendimento no CDMX sempre é bastante demorado. Sempre que vou passo horas aguardando na fila. só confirmando, né? Os problemas que a gente mostrou aí. Você também pode participar. Pode sugerir sua pauta. O número vai aparecer aí. 982-16-6238. Salva, manda ver. A gente está sempre aguardando por aqui. Agora, meio-dia, mais 20 minutos. Intervalo chegando. A seguinte, tem as novidades do esporte. Basquete Unifacisa encara hoje o Vasco. É mais uma rodada do NBB. E o Botafogo anuncia o novo treinador para 2025. 5 imagens ao vivo ali das proximidades do terminal de integração. Uma fila de carro ali esperando abrir o sinal. Abriu agora, né? O trânsito vai fluir, mas tem bastante movimento por ali, viu? É isso. A gente volta já. E volta com o outro bloco do Em Dia para falar de esportes. Gustavo Cadeiro, boa tarde. Estamos aqui, já está bom? Vamos embora. Vamos embora falar sobre basquete, começar o nosso bloco falando de basquete. Porque hoje tem mais, né? Com certeza. Olha, pessoal, vamos começar falando justamente da bola laranja, já que hoje teremos mais uma partida importante da Unifacisa pelo NBB, já que é uma competição importantíssima para a gente nacional. O duelo desta noite será contra o Vasco, viu? 7h30 da noite lá na Arena. O Jack vem de derrota para o Flamengo 87 a 77 e o Vasco de vitória apertada em cima do Fortaleza 70 a 68. As duas equipes fazem campanhas parecidas. Jogaram cinco vezes, venceram duas e perderam três jogos. Teremos transmissão exclusiva da equipe da Rede Ita hoje diferentes. Viu? Narração de Davidson Victor, comentários de Everton Guedes e a reportagem de Paulo Ítalo. Tudo isso a partir das 7h10 da noite e já vai colocando lá para não perder. e o Davidson já com essa oportunidade. Ele já está ficando cascudinho. Ele já teve a participação em narração. Já, já, já. Já narrou com essa a quinta partida que ele narra. Ela está pegando casca. E hoje tem tudo para o Antifascista dar a volta por cima porque aquela partida contra o Flamengo realmente o Flamengo é Flamengo é uma equipe bem um nível muito grande no basquete nacional mas hoje dá para a gente E mesmo contra o Flamengo mais uma vez a Antifascista ela perdeu o último quarto ali do jogo é que o Flamengo se impôs, né? Mas o jogo foi muito disputado o tempo todo. Com certeza. Dez pontos é pouca coisa ali. É sim. Sem dúvida. Olha pessoal mudando de assunto no mercado da bola de hoje destaque para mais uma contratação do Campinense e uma renovação no Galo da Borborema. Bora ver. O Campinense anunciou mais um reforço para 2025. Trata-se de Rafael Sayão o meia ofensivo de 33 anos é a mais nova contratação para a próxima temporada. Cria da base do Atlético Goianiense ele traz uma bagagem sólida com passagens por clubes como Craque Misto Cabofriense Rio Claro São Caetano Penapolense Ercílio Luz Marília Sertãozinho e Osasco Aldax em 2024 defendeu as cores do Asa de Arapiraca Essa é a 14ª contratação do Campinense para a temporada 2025 O 13 anunciou a renovação de contrato do atacante Jefinho para o ano de 2025 O carioca de 23 anos volta ao Galo da Borborema para disputar sua segunda temporada pelo Alvinegro do São José Até aqui Jefinho disputou 16 jogos pelo 13 acumulando 3 gols e 3 assistências sendo o quarto artilheiro do clube na temporada de 2024 Jefinho é formado nas divisões de base do Fluminense Profissionalmente ele atuou pelo Bessade de Portugal e pelo Boa Vista Pois é Então tá encheita o Campinense anunciando esse saião que é uma novidade aqui pro futebol paraibano e o 13 conseguindo manter o Jefinho que foi importante essa temporada O Jefinho não era titular mas era aquele 12º jogador que sempre entrava no segundo tempo e entrava bem nos jogos ele teve uma contusão que atrapalhou um pouco na reta final mas no geral ele foi bem no 13 e o Campinense contratando bastante também o mercado da bola bem sólido Pois é e tem novidade também lá para as bandas de João Pessoa Botafogo confirmou ontem o seu treinador para a temporada de 2025 trata-se de João Burce ele é paulista de 42 anos comandou o Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro deste ano ele chega acompanhado pelo auxiliar Marcos Carvalho e pelo preparador físico Rafael Fernandes em 2022 João Burce conduziu vitória ao acesso à Série B do Brasileiro profissional também comandou o Tombense e Cianote do Paraná além de ter trabalhado nas categorias de base do Palmeiras e também do Mojim Mirim equipes lá em São Paulo então é um nome que até então não é tão conhecido aqui no futebol paraibano mas em nível nacional ele é um nome de peso é um técnico da nova geração mas tem se pontado muito bem o Botafogo tem contratado ao longo dos últimos anos bons técnicos boas das escolas das escolas mais modernas e tal e feito realmente bons investimentos e o Botafogo parece que tem bala da agulha em termos de investimento para a próxima temporada esperar que eu acho que agora a formação do elenco vem jogadores caros por aí com certeza então amanhã a gente volta para mostrar aí o que foi que aconteceu nesse Unifascismo em Vasco torcer por vitória da Unifascismo esperando pé quento aí Davinho valeu o dia de hoje vai ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia mais informações logo mais à noite no ITN com Felipe Valentim um excelente tarde para você a gente volta amanhã até lá em dia apoio help o hospital do Nordeste see you